Eurico me pede, vai fazer a manchete aí? Vou, deixa eu fazer... Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Você viu o documentário do Eurico? Não quis ver não. Por quê? O que você quer falar do Eurico? Era difícil. O Eurico comigo não era. Esse é um negócio que ninguém vai entender. Eu não. O Eurico sempre se deu maravilhosamente bem comigo. Sempre. O Eurico franqueava tudo pra mim no Vasco. Tudo. Tudo. Com toda aquela ranhetice do Eurico. Vasco e Cruzeiro, Libertadores da América. O Vasco perdeu de 7 a 1 esse jogo. Em São Januário. Libertadores da América. Uma filha imensa que o Eurico obrigou todo mundo a fazer uma credencial do Vasco. Quando eu cheguei, Murilo, falecido Murilo, ainda era a máquina de escrever, o Murilo nome, o Yara Araújo, ele parou, tirou o papel da máquina e falou assim, O Dr. Eurico mandou dizer pra você que você é vascaíno, aqui é a tua casa e aqui você faz o que você quiser. Você não precisa de credencial. Você tá na tua casa. O Eurico me tratava assim, cara. Caraca. Agora, fala por quê. Um dia eu tava fazendo programa aqui na Rádio Agulhas Negras. Quando eu olhei, ele tava sentado do meu lado. Te ouvindo no carro. Aí ele vinha aqui tomar um café com você. E ficou sentado conversando comigo. Chegava em São Januário, ia pra sala dele. Nunca tive problema com o Eurico. Nunca. Ele só me criou problema uma vez que ele quis fazer a manchete. Você sabe dessa história? Não, não sei. Rapaz, o Eurico me arrumou um problema. Vasco e América. O América, naquela época, tinha um bom time, né? E esse dia foi o dia das lambanças. Começou no treino do Vasco. O Luiz Carlos Martins e o Eduzinho, que era o treinador do Vasco. O Edu começou a botar bolas pro pessoal pegar com a mão. E o Luiz Carlos Martins perguntou pra ele. Professor, por favor, eu vou jogar de goleira amanhã? Aí ele disse, não. Então por que eu tô treinando com a mão, jogo com o pé, porra? Aí foi expulso, foi uma lambança danada. Aí o Eurico me pede. Vai fazer a manchete aí? Vou. Deixa eu fazer? Não. Não. Você tá maluco, rapaz? Não. Não. Pô, vou te complicar a vida. Não, rapaz. Fica tranquilo. Então tá, porra, Eurico. Agora que você vai falar aí. Não, não. Que é isso, rapaz. Fica tranquilo. Ah, vamos a São Januário. Manchete do Vasco da Gama e Araraújo. Eurico Miranda. O América não é time grande. O América é o cafetão dos times grandes. Falei, porra, Eurico. Aí não, porra. Rapaz, aquilo deu uma lambança. Mas deu uma lambança. Por quê? Começou a dar vontade de rir, mas a gente não podia rir. A gente tinha que ficar sério. E ele morrendo. E seu pai é americano. É, e meu pai xingando. Aí, Eurico morrendo, tá dando confusão. E deixa eu ver, deixa eu ver. Como estão me xingando? E o pessoal do América xingando. E o Vasco perdeu o jogo 2x1. Eu tinha esse ambiente com o Eurico. Eu nunca tive problemas com o Eurico Miranda. Mesmo depois que ele vira, que você criticava ele bastante, quando ele... Ah, não. Aí eu não tava no Rio mais. Eu já tava aqui. Mas lá no Rio, quando eu dava umas porradinhas nele no ar também, nunca encrencou comigo, rapaz. Ele nunca ligou pra mim pra dizer assim, porra, você me deu uma porrada. Nunca. Nunca. Ah, legal. Eu não tive problemas. Eu posso questionar o Eurico e questiono. Que Deus o tenha, em bom lugar. E ele sabe, onde ele estiver, que eu tô falando com o coração. O Eurico, meu amigo, eu respeito muito e tenho muito carinho por ele. O Eurico, o dirigente, você sabe que eu não gostava dele e eu disse isso pra ele. Pô, você não pode fazer isso com o Vasco. Eu escrevi uma crônica e ele... Ah, uma vez ele quis me matar. Que eu escrevi. Eurico, afinal, você é Vasco ou você é Flamengo, porra? Porque você é o principal adversário do Vasco. Todo clássico você incentiva o adversário. Ele ficou bravo comigo. Foi a única vez. Não tinha problema com ele, não.